Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia pra você, bem-vindo. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvinte da Bandirinha. É um prazer voltar a falar com vocês. Quero saber se eu tossir aqui também, eu posso pedir a você pra continuar meu comentário, Luciana. Estou aqui prontíssima, tá? Mas a gente vai tossir pra que você não tossa. Deixa aí já ao lado um copo, né, uma aguinha ali, né? Um copo vazio, não, um copo com água ali, tá, Orion? Uma pastilha, combinado? Mas fique à vontade. Orion, me diga uma coisa, antes de você nos contar se você praticava ou não esportes, atividades físicas durante a sua infância, amanhã tem um encontro já, e são pré-candidatos ao governo aqui de Minas Gerais, fazendo, digamos assim, o primeiro teste, é o teste drive, né, durante o Congresso Mineiro de Municípios. A gente já pode considerar um começo de campanha, né, Orion? Zé Luciana, então essa troca de farpas vai subir ao palco do 33º Congresso Mineiro dos Municípios, criando, então, esse primeiro fato político da pré-campanha. Calil, Alexandre Calil, do PSD, Romeu Zema, do Partido Novo, senador Carlos de Ana, pré-candidato do PL também, e do PSDB, Marcos Pestana, confirmaram a presença nesse encontro, nesse debate com os prefeitos mineiros, na quinta-feira, amanhã cedo. O discurso de cada um deles deverá ser mais ajustado, desenhado para o tal momento. Desses pré-candidatos, Luciana, talvez nem todos confirmem a candidatura mais tarde. Diante dessa polarização entre Zeme e Calil, Carlos de Ana e Marcos Pestana, estão, assim, ensanduichados entre eles e pode até não chegar, de fato, à disputa. Ambas as desistências favoreceriam mais a Zema. Pestana é do campo político do governador. Seu partido PSDB apoia o governo, mas está brigando para ocupar aí um espaço de valor nessa chapa. Pode ser, então, que ele seja chamado a vice ou a senador. Já Carlos de Ana, é mais complicado. Ele está ali porque Bolsonaro colocou de forma a pressionar Zema a juntar-se a Bolsonaro. Esse é o papel de Viana na pré-campanha, pelo menos. Zeme e Calil devem calibrar aí as baterias de fogo um contra o outro, antecipando esse confronto que vai se estabelecendo entre eles. O evento, como você sabe, é promovido pela Associação Mineira dos Municípios, a AMM, vai acontecer nos Centros de Posições do Expo Minas, na região oeste aqui de Belo Horizonte. Então, a participação desses pretendentes ao governo mineiro já é tradição no evento, que é o palco importante de campanha junto aos prefeitos, que por serem lideranças locais, eles têm influência sobre os eleitores de sua região. O fato é que o encontro ou a participação dos pré-candidatos do Congresso dos prefeitos representa, então, esse primeiro fato político importante da campanha eleitoral deste ano. Pelas regras aprovadas lá, cada um deles terá 35 minutos de disposição nas considerações iniciais e finais, dos quais 20 minutos para responder às perguntas. Serão quatro perguntas iguais para todas, feitas pela Associação dos Prefeitos. E, no mesmo dia, tomará posse um novo comando da AMM. Sai o atual presidente, Juvan Lacerda, e assuma o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. Orion, amanhã é o dia livre de impostos, tudo muito bom, muito bem, mas o bom mesmo seria a reforma tributária, que parece que, se não subiu no telhado, a gente está querendo subir lá, né? Pois é, Lucas. Amanhã, então, o Belo Horizonte poderá abastecer o carro com gasolina, repor o gás de cozinha, comprar medicamentos por um preço menor. Imagina a gasolina abaixo de R$ 5,00, né? Acontece, então, nesta quinta-feira, o dia livre de impostos, em que os produtos são comercializados sem aquela incidência das taxas. Essa ação é realizada em todo o território nacional, nasceu aqui em Belo Horizonte, há 16 anos, por iniciativa da CDL. Belo Horizonte, a Câmara de Dirigentes Logistas e da CDL Jovem também. De acordo com o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, esse movimento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos, e também desmistificar a ideia de que os logistas e empresários são os responsáveis por definir os preços dos produtos e serviços. A iniciativa é varda, acontece em apenas um dia e há 16 anos. E qual que é o salto? Os impostos voltam a ser cobrados no dia seguinte. Poderia acontecer todos os dias? Não. Afinal, o Estado sem impostos seria um Estado sem serviços públicos prestados, escolas, postos de saúde, segurança pública, apenas aí para citar alguns serviços importantes para a coletividade. O mais importante, então, seria uma reforma tributária consistente, transparente, que ninguém consegue, infelizmente, fazer nesse país. No dia 25 passado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar e recendeu a esperança de uma reforma tributária e administrativa mais transparente e justa. Atualmente, os serviços como energia elétrica, para você entender, combustíveis, transporte público, gás natural, telecomunicações, eles são considerados supérfluos. Por isso, as alíquotas de ICMS deles, nesses bens e serviços, ultrapassam 30% em alguns Estados. Em Minas Gerais, a energia elétrica possui essa alíquota de 30%, o que consome, claro, grande parte das rendas das famílias. O ideal é que o Senado aprove, então, esse projeto e promova uma desoneração desses serviços tão essenciais ao coletivo. O Petra e da Líquota entre 17% e 18% ajudaria na redução até de 1% na inflação projetada. Além, claro, de colaborar para a redução da pressão sobre os juros, estimula os mercados e atrai investimentos. A redução dos impostos é essencial para o avanço econômico, estímulo ao consumo e geração de emprego e renda. Mas não existe, temos que ter clareza disso, Estado sem tributos, nem direitos sem Estado. A questão tributária é bem mais complexa e não comporta soluções simplistas. A carga tributária brasileira hoje é de 31,64% do PIB, o produto interno brasileiro dado de 2020. Então, ela precisa ser repensada, mas isso depende de que sociedade a gente quer também, que o problema maior da carga tributária está ali em quem paga e quem não paga a conta. A carga tributária do rico é bem menor que a carga tributária do pobre. É, verdade. Orião, beleza, a gente fica por aqui então e hoje é quarta até sexta, portanto. Ok, quem quer saber mais pode consultar meu blog no www.blog.orion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Façamos. E o sol ficou devendo se você praticou ou não ou praticou esportes na infância. Rapidinho, Orião? Pratiquei demais, você adorava esportes, adorava futebol, mas assim, havia uma briga com a bola, uma incompatibilidade de gêneros, eu tive que desistir dessa carreira. Tá certo. Valeu, Orião. 10 horas e 42 minutos ainda no assunto política e amanhã.